Saudações meus nobres, tudo bem com vocês? Você sabia que existe um longo histórico de lutas de boxe entre humanos e ursos? Muitas vezes considerados um espetáculo em feiras e carnavais, estes eventos eram comuns durante o século XIX e boa parte do século XX nos Estados Unidos, embora também tenha ocorrido em outros lugares. Um exemplo notável é a luta entre o boxeador Gus Waldorf e o urso mascarado chamado Terrible Ted nos anos 40. Essa luta aconteceu em uma feira local e terminou com a vitória do Terrible Ted. Os ursos usados nesses eventos frequentemente tinham as suas garras removidas e tinham a boca amordaçada para evitar ferimentos graves aos humanos. Além disso, muitos foram treinados para executar certos movimentos semelhantes aos de um boxeador. No entanto, é importante ressaltar que essas lutas eram altamente controversas e consideradas cruéis pelos padrões modernos. A prática é quase universalmente condenada atualmente por tratamento desumano dos ursos, que são frequentemente capturados na natureza e obrigados a viver em condições precárias. Em muitas partes do mundo, práticas semelhantes de luta animal são agora ilegais, refletindo numa maior conscientização e respeito pelos direitos dos animais. E aí, o que você achou desse fato curioso sobre o boxe? Você já conhecia? Então, se você gostou desse fato e quer saber mais sobre o mundo do boxe, não se esqueça de se inscrever no nosso canal, deixar o like e clicar no gongo das notificações.